Tô perto porque cantorinha adora Vou defender a raposa todo dia e toda hora E raposa comendo galo, quem nunca viu é agora O treze eu defendo agora Que é time que tem roteiro É paraibano e puro na alma do violeiro Que o galo que é bom de briga da bom em qualquer ter Galo só presta em puleiro porque responde o seu bonde A raposa está presente e o galo não sei aonde Nunca vivo a galo valente vendo raposa se esconde Marivaldo não esconde que é torcedor animado Que o treze é nosso galo que vem desde do passado E a raposa não tem força porque o galo é zangado O galo tá machucado que nem joga e nem faz fita Treze é número de azar que nem um vendo palpita Só zagalo caducando no número treze acredita O treze que se medita é time que causa espanto É o forte de Campina que joga sem ter quebranto E o galo lá de Campina tem poço e nome em todo canto Só na raposa eu garanto porque ela pega em palo A raposa quando chega no chiqueiro é um vassalo Pega as galinhas que tem e passa por cima do galo Companheiro eu não me calo com o que aconteceu A raposa tá com medo, o portafogo se escondeu Que até o galo da gente ia até no nome crescer A raposa, amigo meu, o campinense é campeão Agrada aonde passa desde a última geração E quem vai defender o treze é por não ter opção A raposa é meu irmão faz tempo que acabou-se Porque o nome do galo é mais forte, é mais doce Pegou nas entupiu, pegou na espora, lascou Sei que a raposa é mais doce, é mais forte pra torcer O galo pode cantar, correr e se aquecer Mas quando vem a raposa trata de se esconder O que eu posso dizer é que o galo é valente Tem história, tem mais traça, é mais pura e competente E como raposa não voa, não pega o galo da gente A raposa é diferente de tardou de manhãzinha Raposa que pega pinto, rasga galo em galinha E o que tiver juízo, tirou seu também da lua Amém.